Fala, 04Midia, aqui é o Daniel Mello e eu tô com o... Arthur Palma, e agora a gente vai jogando os meus jogos preferidos da história, cara. É NBA Jam Tournament Edition? NBA Jam Tournament Edition, mas não é a versão que eu jogava quando era jovem, que era do Super NES. Essa daqui... Não era a edição do treinamento. Não, não, era assim, era assim, era do torneio. Então, não, porque o Super NES teve as duas, teve a normal e a edição de torneio. Sim, sim, eu tinha o Tournament Edition mesmo. Aliás, você considera que o NBA Jam e o Tournament Edition são o mesmo jogo? Não, não, não são. Porque isso, se a gente considerar isso, ele credencia o NBA Jam a ser o jogo que saiu pra mais plataformas na história. Tá, eles são, no espírito é a mesma coisa, tipo, sei lá... É porque é uma leve atualização, né, cara? É. Porque teve novos atributos de jogadores e tal, esse modo torneio. Sim. Então, vamos lá, cabeça a cabeça. Vamos lá. Sim, eu quero manter meus dados aqui. É, eu comentei sobre ser o jogo que saiu pra mais plataformas, porque o NBA Jam normal saiu pra arcade, Super NES, Mega Drive, Sega CD, os portáteis, né? Cara, só um adendo aqui, eu era tão louco com esse jogo, cara, que eu terminei ele até com os rookies, que é tipo a liga amadora, os malucos tem, tipo, nota zero. São os novatos. São os malucos ruins, eu vou jogar com eles agora. Desculpa, então, continua aí, ele saiu pra Super NES, Mega Drive. É, saiu pros consoles lá e não saiu pros meus consoles, só que a versão, o Tournament Edition, essa sim saiu pra uma cacetada de consoles, cara. Os 16-bits, os portáteis, 32X, Saturn, Playstation, Jaguar. E ele disputa com, acho que, Primal Rage, né? Como o jogo que saiu pra mais consoles aí, né? Aham. Agora, você comentou, você tinha falado sobre as cabeças dos personagens, eu fico meio incomodado, né, cara? É, então, essas cabeças não me agradam, não... É meio Uncanny Valley, né, cara? É. Olha isso aqui, olha isso aqui, os rookies estão detonando o Indiana, velho. Eita. Os indianos, né? É, mas... Mas e aí, cara, você percebe alguma diferença em relação ao... Ao jogo? Na verdade, eu devo dizer que eu preferia a versão de Super NES, em termos de controle. Mas é... Tem alguma diferença substancial, assim, nos controles? Não, não tem. O grande... O grande problema é que eu não tô conseguindo fazer as faltas que são fundamentais pra ganhar no NB Jam. Ah. Mas é... Mas isso eu acho que é, tipo, é, aqui. É falta só de timing. Ah, mano. Agora... Vai, desculpa. O NB Jam teve uma continuação que era o NB Hang Time, né? É o Hang Time, mas os dois são da Iguana, cara? Eu acho que sim, cara. Era uma... O NB Hang Time era... Inclusive, acho que saiu pela Midway, né, também. Saiu pela Midway. Então, ela publicou os dois, cara. Tanto o NB Jam, como o... Uhum. Nossa, desculpa. O Hang Time. Aham. Não, isso eu lembro que os dois eram... Mas eu sempre achei que eram de desenvolvedores diferentes, mas... Eu não joguei... Eu joguei muito pouco. Pode ser, pode ser que seja. O Hang Time eu joguei muito pouco. Nossa, esse meu companheiro de time... E aí, o Hang Time deu origem a um outro... Uma outra subsérie, que era o NB Showtime, né? Que já era com gráficos poligonais. Sim, sim. Nossa, esse meu companheiro de time é uma anta. Ele é um imbecil. Ele é um imbecil, velho. Ixi, tá acabando. E eu tô com o maluco de nota zero de três pontos. Vamos lá. Mas, cara, eu gosto muito desse esquema de dois contra dois aí. Eu acho legal demais. Cara, é muito divertido. E é muito triste, porque depois disso, o jogo... Quando o jogo virou poligonal, ele mudou de mãos, né? Sim, era outro estúdio. E é muito triste, porque não era tão bom, velho. É. E não é só jeito de dizer. Ele não era tão bom mesmo, assim. Não, e depois a Midway começou a fazer umas cagadas. Tipo, ela lançou... Teve um dos últimos NBA Jams, que saíram ali, já era cinco contra cinco. É, então. E daí você tinha que habilitar o modo dois contra dois, tipo... Mano, a galera jogava por causa do modo dois contra dois. É. Ninguém jogava NBA Jam pra ter a melhor simulação de esporte. Sim, exatamente. Tipo, parece que nem a Midway entendia, assim, o que tava rolando. É verdade. Ó. Vamos lá, vamos lá. For three! Faz a bola de fogo aí, cara. Eu tô tentando, mas com os rookies é difícil, cara. Os caras são ruins. Nossa, cara, mas a cabeça dos caras é muito grande. Será que ninguém percebeu isso na hora, cara? Não, era o estilo. Era a versão arcade, era assim... Você... É, então, mas é porque não parece que é um estilo. Porque os personagens, aparentemente, os corpos deles são normais, né? É, mas lembra quando a gente jogou a versão de 360 e a gente também reclamou disso? Que as cabeças estavam feias pra cacete? E que ele... E na verdade o problema, talvez não seja nem as cabeças, é que eles não têm muito pescoço, né? É. Esse é um problema, cara. Algumas pessoas não têm pescoço, isso é verdade. É, elas não têm culpa e você não deve fazer bullying com elas. É. Mas... É verdade. Nossa, mas os caras são muito ruins. Não devem fazer bullying. Nossa, mas os caras são muito ruins de rebote. Nossa, esse cara aqui é um monstro. Eu faço eles os três pontos, hein? É. Nossa. Exato. Nossa, o meu colega de time é o lixo, cara. Desculpa, eu tô... Eu tô inconformado aqui. Nossa, não dá também, né? Ixi, os caras vão fazer fogo antes de mim aqui. Vão fazer, certeza. Eles abriram 10. Cara, eu já vi uns arcades do NBA Jam, cara, numas playlands aí. Cara, o arcade do NBA Jam era bom, velho, mas... Era bom. Eu só tinha problema com as cabeças gigantes, de novo. É. Aí. Olha. O NBA Jam, eu acho que também tinha aquele esquema do Killer Instinct, que o som, por padrão, era muito alto e você não conseguia abaixar muito. Então ele era feito pra ser o arcade mais barulhento do pedaço, sabe? Que enche o saco de geral, né? É, que é pras pessoas, tipo, ah, o que que tá acontecendo ali? Eu vou lá ver. Tipo... Uhum. É, então, eu... Daí o único jeito era desligar o som totalmente, mas daí a galera reclamava. Então ele ficava sendo um jogo barulhento, e às vezes eles, sei lá, botavam no canto e ninguém encontrava. É. Ele tinha dessas. E o Killer Instinct tinha isso mesmo, cara. O jogo era programado pra você não conseguir abaixar muito o volume dele. Uhum. Peraí, eu tô... Desculpa, eu vou jogar com o Jones agora. O Jones tem o maior cara de... É... É isso aí, hein? O Jones. Olha lá. Vamos lá. Aqui. Nossa. Fiz, fiz... Mas não vai dar, não vai dar pra ganhar essa partida aqui. Com os rookies. Eu não tenho mais habilidades pra jogar com os rookies. Não. Me faltam. Ah. Pelo menos eu não fiz nenhum goaltending. Nossa, eu... Como... Eu não entendi o que que era goaltending quando eu era jovem. Que é botar a mão por dentro da tabela. Tipo, mudar o trajeto da bola, né? É. Tá. Então, mas... E você jogava o NBA Jam em que console, mano? Cara, eu... O NBA Jam mesmo eu joguei muito pouco. Porque eu aluguei uma vez no Mega Drive. E eu aluguei, sabe aonde? Na Crazy Game. Onde? É, mas eu tinha... O jogo que eu tinha era o NBA Hang Time. Ah, você tinha o... Eu tinha o NBA Jam. Eu tinha o Hang Time de Mega Drive. Que, inclusive, pra tristeza de muitos aí que estão assistindo, da imprensa marrom, era um cartucho pirata. Ixi. Eu não tenho medo de falar... As vezes já fazem mais de 20 anos. Então... E você não tinha culpa, né? Eu não tinha culpa nenhuma. Eu jogo... Eu me diverti muito jogando o NBA Hang Time. Porque o Hang Time, ele tinha aqueles jogadores secretos. E tinha o ET. E tinha o ET. Eu adorava o ET, cara. Aham. Sabe o ET? Sim, sim. Então. Ixi, agora deu uma. Eu gostava. E era um jogo muito parecido, né? Com o NBA Jam. Então, é o que eu te falei. Eu acho que eu joguei o Hang Time uma ou duas vezes na minha vida. A gente tem que jogar ele um dia. É, o Hang Time também, eventualmente, saiu pra Saturn, Playstation, ali. Nintendo 64, que é uma versão legal dele. É, eu lembro. Mas não é poligonal, né? É com sprites ainda. Não, não, é. Com sprites. Quer dizer, o Hang Time, ele é como se fosse... Porque o NBA Jam de 64 é decepção, né? É. Então, porque o NBA Jam de 64, ele já era aquele NBA Jam... Desculpem se eu estiver errado, mas enganado, mas... Era aquele Extreme Edition, eu acho. Então, eu acho que teve uns dois ou três pro 64. É, e que não era legal, não, cara. Era bizarro. Os melhores NBAs nesse estilo dois contra dois do 64 são o Hang Time e o Show Time, que era muito legal. Uhum. Ixi, não. Puta, vai se fuder. Desculpa, eu não aguentei. Não, modere seu linguajar, Arthur. Modere. Espera aí. Vamos acabar essa partida aqui, daí a gente vai... Tá. Eu vou jogar com o Monstrão de novo. É, o Monstros. 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 Vamos lá. Mas assim... É... Chegando aqui na nossa lista do 32X, a gente já quase acabou os jogos dele, né? É, daqui a pouco a gente acaba, cara. Vai ter alguns jogos meio bizarros ainda que a gente vai jogar, ou já jogou. Uhum. Mas a biblioteca do 32X não tem... Assim, tem jogos muito bons, a gente já passou por alguns deles. Uhum. E alguns jogos... Ok. Eu acho que o NBA Jam se encaixa na categoria ok, porque pensa... Volta no tempo, assim. Finge que você acabou de comprar o 32X. Pô, o NBA Jam, você vai estar com o 32X lá, é um jogo que você jogou... Sim, ele cai no mesmo nível de, sei lá... Você jogou, cara. Do Pitfall, sabe? É, a mesma coisa do Pitfall, você já jogou, cara. Você não tem muito o que fazer com um jogo desse. Ah, tá. Pode ser que os gráficos sejam um pouquinho melhores. Uma coisa que talvez a maioria dos jogadores da época não iam perceber muito. Sim. Isso sim, por causa... Até talvez por causa do cabeção, no... Até irrite mais. Assim, uma coisa que dá pra notar é que, tipo... Olha o tamanho que fica o meu jogador aqui. Isso no Super NES e no Mega não acontecia. Mas... São detalhes assim, né? No máximo... Nossa, o meu cara é ruim, viu? O monstrão é zoado. E o meu companheiro... Sai da jaula. E o meu companheiro de time é... Também é... É o Zé Lixão aqui, nossa. Olha isso. Devolve, mano. Tô fazendo de três pontos com o maluco com zero de três pontos pra compensar a ruindade do meu amiguinho. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Putz. Não dá. Dezessete segundos não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Já era. Você vai morrer, cara. Você vai ter que botar mais uma ficha aí na sua máquina. Ixi, consegui. Quantas fichas o NBJM usava? É que isso você poderia programar, né? É. Então você poderia pedir... Ah, ficou perto, vai. Ficou perto, ó. Ficou perto. É, ficou perto. Foi bom. Poderia pedir um crédito, que era um quarto, né? Sim. Mas... Enfim, ABA Jam, Tournament Edition pro SEGA 32X. É uma versão interessante, mas... Na real, ele é atrás do de Mega ou de Super NES, cara. Eu acho que vale mais. Mas é dispensável, né? Tipo, não é um jogo que... Não usa nada do 32X e tem a opção melhor, né? Não usa... Não justifica nada. É. Mas é isso aí. Se assistiu o vídeo até aqui, escreva Biff Kobe Bryant no comentário. Biff? E é isso aí. Se inscreve no nosso canal e ame a gente. Beleza. Falou, galera. Até mais. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho